Escorpião Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você será mais intrigante do que o de habitual e as pessoas confiarão em você. Não abuse de sua confiança. Você também se sentirá mais nervoso. Há um desejo de maior liberdade. Certifique-se de ter algum tempo para si mesmo. Humor Você estará muito disposto a ouvir os outros e a trabalhar mais estreitamente com as pessoas ao seu redor. Amor O vento está soprando contra você no aspecto amoroso. Evite estabelecer relações de poder, mesmo sem perceber. Você tem dúvidas infundadas. Fique calmo. Dinheiro Suas finanças vão estar no centro das suas preocupações e você está agindo mais. Você precisa de estratégias mais equilibradas. Trabalho Você acha difícil se concentrar quando trabalha em equipe. Tente trabalhar sozinho se quiser ter a situação sob controle. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.